Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o Toyota Yaris Hatch versão XLS 2021. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Toyota Yaris Hatch XLS 2021 pode ser comprado nas cores branco polar, vermelho, cinza cosmopolita, prata lua, prata premium, preto infinito, azul titã ou branco perolizado. O Toyota Yaris Hatch XLS 2021 chega com motor 1.5 com 110 cavalos de potência coetanal e 105 com gasolina. Tem 14,9 kgfm de torque coetanal e 14,3 com gasolina. Faz, em média, 8,8 km por litro na cidade coetanal e 10 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,6 km por litro na cidade e 13,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos e tem uma velocidade máxima de 173 km por hora. As medidas do Toyota Yaris Hatch XLS 2021 Sal. Comprimento 4,14 metros. Entre-eixos 2,55 metros. Largura 1,73 metros. Altura 1,49 metros. Tem um tanque de combustível para 45 litros e a capacidade do porta-malas é de 310 litros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 15 polegadas. Transmissão automática de 7 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série do Toyota Yaris Hatch XLS 2021 são Abertura interna do tanque de combustível, acabamento dos bancos parcialmente em couro, acelerador eletrônico, ajuste manual de altura do banco do motorista, ar-condicionado automático com filtros de pólen e poeira, ar quente, banco traseiro rebatível 60x40, chave presencial com comando inteligente, abertura e travamento das portas, coluna de direção com regulagem de altura, computador de bordo com função multifuncional, tela de 4,2 polegadas TFT com várias funções, console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa, controle de velocidade de cruzeiro, descansa braço traseiro com porta-copos, entrada de 12 volts no console central, espelho de retrovisão interno eletrocrômico, faróis com acendimento automático e função SIGAMIN, faróis halógenos com projetor com máscara negra e linha guia em LED, indicador de direção econômica, no painel de instrumento lanterna traseira em LED, limpador do parabrisa com sensor de chuva, luz de condução diurna em LED, luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro, manopla para troca de marcha localizada no volante, manta para abafamento de ruído no capu, painel de instrumento com tecnologia Optron, para sol com espelho para motorista e passageiro, porta-garrafas na lateral das portas dianteiras e traseira, porta-malas com revestimento completo, gancho para amarração de carga e iluminação, quatro alto-falantes e dois tweeter, sistema de áudio central multimídia Toyota Player, tela sensível ao toque de 7 polegadas, AM e FM, MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para smartphone, Android Auto Ape Car Player, sistema de destravamento das portas por sensores na chave, sistema de partida por botão, teto solar elétrico com função anti-esmagamento, vidros elétricos dianteiros e traseiros com anti-esmagamento, acabamento do volante e detalhes da manopla de transmissão em couro, acabamento externo preto na coluna central, acabamento interno das portas e bancos revestidos parcialmente em couro, aerofólio traseiro, aplique inferior no para-choque dianteiros e traseiro, controle de áudio e computador de bordo no volante, difusores de ar com acabamento na cor prata, espelotas ou externo elétricos na cor do carro e pisca integrado com rebatimento ao toque a um botão no descansa braço, maçanetas externa na cor do carro, maçanetas interna com acabamento na cor prata, para-choque dianteiro e traseiro na cor do veículo, airbag de cortina, de joelho, frontais e laterais, apoios de cabeça para todos os ocupantes, aviso luminoso e sonoro desafivelamento de cinto de segurança frontais, aviso sonoro para faróis ligados, cinto de segurança dianteiros de 3 pontos, com regulagem de altura e pé do acionador e limitador de força, cinto de segurança traseiro, laterais e central de 3 pontos, controle eletrônico de estabilidade e de tração, câmera de ré, desembaçador do vidro traseiro, faróis de neblina dianteiro, freios ABS, BAS e EBD, imobilizador por código eletrônico na chave, limpador do para-brisa intermitente, black light, sistema de alarme pelimétrico e volumétrico, sistema de assistência em arranque em subida, ISOFIX, travamento automático das portas a 20 km por hora e trava de segurança nas portas traseiras. O Toyota Yaris Hatch XLS 2021 sai a partir de R$ 89.990. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Toyota Yaris Hatch XLS 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Toyota. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.